Olá! Que ótimo você chegou! Vamos à história? Então vamos lá! Olha, hoje eu vou trazer aqui a história de uma raposa que muito deseja alcançar, sabe o quê? Um belo cacho de uvas. Era uma vez, uma raposa que estava andando pela floresta querendo encontrar algo para se alimentar, quando de repente ela encontrou uma bela parreira. Nossa, como são belas essas uvas! Tão bonitas, tão cheirosas! As uvas estavam bem no alto da barreira e a raposa que lá de baixo ficou olhando, admirando aquelas uvas deliciosas, ficou pensando de uma forma para poder tentar alcançá-la. Cora! Ai, eu acho que eu já sei o que eu posso fazer! Olha, com um só pulo eu consigo alcançar essas uvas! E não é que a nossa amiga tentou? Ela deu um pulo! Nossa! Epa! Mas não conseguiu alcançar! Que uvas mais bobas! Deu outro pulo! Nossa! Epa! Também não conseguiu pegar! Nossa! Opa! E nada de alcançar! Nossa! Ai! Ah! Mas ela não desistiu não! Dizia que as uvas eram bobas e que na verdade o vento aqui estava atrapalhando! E ela tentou mais uma vez, pulando mais uma vez... Foi quando a dona raposa, já cansada, desmotivada, começou a falar... Ah! Sabe de uma coisa? Não quero comer mais uvas mesmo! Ah! Perdi a fome! Também não gosto muito de uvas mesmo! E depois... Essas uvas eu estou achando que... Que elas estão um pouco verdes, não é mesmo? Ih! Passar bem, dona Azulvas! Verdes? Ela está... Dizendo que estão verdes porque não conseguiu alcançar! Quem desdenha... Quer comprar! E assim termina a nossa história de hoje, com a fábula, a raposa e as uvas! Quem gostou, dê um like, curte, compartilhe, tá bom? E ó, até a próxima! Tchau, tchau!